Hoje nós vamos fazer marmita para a semana inteira, então já cata todas as comidas que tem aí e vamos começar. Hoje é sexta-feira e eu vou aproveitar para fazer as marmitas da próxima semana, de segunda a sexta eu faço, geralmente eu como marmitas e essa última semana eu acabei comprando porque eu não consegui fazer, mas eu adoro fazer marmitas. Quem me segue há mais tempo aqui no canal já viu que tem um montão de vídeos aí fazendo marmita da semana, organizando a alimentação da semana e eu já falei para vocês também que lá em 2018, 19 e 20 eu fiz marmitas para vender, marmita fitness congelada, por uns 3 anos eu fiz marmita fitness congelada e fazia em casa para vender e vendia super bem, era bem legal, gostava muito de fazer. Dá para tirar um dinheiro super bom, teve meses assim que eu tirava 500, 800, até 900 reais por dia fazendo marmita congelada, claro que eu divulgava muito, 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 muito e também vendia para acho que quase todas as professoras da escola que eu trabalhava, mas é isso, pega a dica aí também, dá para fazer para vender, dá para ganhar até a renda extra fazendo comida fitness em casa. Hoje eu montei um cardápio bem legal, nós vamos ter batata rústica, legumes assados, tem feijão, arroz, franguinho, carninha, é isso, tá uma delícia essa marmita de hoje, ó, a semana inteira. Eu separei aqui, gente, até saladas e folhas que depois eu vou lavar também para deixar pronto para a semana. Essa alface mimosa e a mesma alface mimosa, só que roxa. Eu gosto de começar a preparar as marmitas pelas coisas que demoram mais tempo, então eu vou começar pelo feijão. Eu acho que eu nunca fiz feijão aqui nos vídeos de marmita, porque eu sempre fazia o feijão um dia antes, um dia depois, e fazia nos potezinhos assim, congelava, até tenho aqui na geladeira, deixa eu mostrar para vocês. Ó, fazia assim os potinhos de feijão e congelava para a semana toda, só que agora eu quero colocar o feijão dentro da marmita. Como eu quero colocar o feijão já nas porçõezinhas pesadinhas dentro de cada potinho, então eu vou cozinhar feijão e pesar o feijão, tá? Com o feijão, gente, que estava de molho, e aí é bom sempre colocar, né, feijão, leguminosa, essas coisas no molho, e trocar a água por causa dos gases, sabe? Isso não dá muita fatuência, né, gente, com os gases. Minha panela de pressão tem no mínimo uns seis anos, ela é bem velha. Já gosto de cozinhar ele com alho, então eu vou colocar aqui cebola e alho já no feijão, e depois eu coloco alguma coisa, se precisar, o sal, coloco por último, azeite, essas coisas eu não coloco no feijão. Mas eu não gosto de deixar para temperar no final, porque parece que não entranha bem o gostinho, assim, sabe? Se eu tempero e deixo ele na panela ali paradinho, né, parece que pega bem o gosto. Mas como eu vou congelar, eu vou cozinhar e já vou botar nos potinhos, então eu gosto que ele fique com bastante gostinho. Uma das melhores aquisições da dona de casa é esse triturador portátil. Gente, isso aqui custa 15 reais, eu já vi por 10 reais na loja essa semana. Então é uma coisa que vale a pena comprar, se tu não tem ainda, ó, vale a pena investir. Daí eu temperei meu feijão com aquela misturinha ali de cebola, alho, pimentão, e coloquei na pressão para cozinhar. Eu vou fazer batata rústica e eu faço com casca e tudo, então por isso tem que lavar bem a batatinha. Eu gosto de aproveitar as cascas de alguns alimentos. E aí eu tempero com cúrcuma, páprica, sal e cebola e alho desidratados. Aí eu não coloco água nem nada, só misturo bem, também não coloco azeite. Aí eu misturo bem com as mãos mesmo, para o sabor pegar bem na batatinha. E coloco para assar, você pode colocar no forno, mas eu gosto de colocar na airfryer, só que a minha airfryer não é muito grande. Então eu preciso colocar em duas vezes, para assar na airfryer em duas vezes, sabe? Mas com uma delícia. Essa batatinha combina com estrogonofe, combina com carne de panela, combina com vários pratos. O ponto da batatinha, gente, é assim, é quando tu finca a faca e ela entra. Ainda está resistente, mas entra. Se eu deixar para tirar, quando ela estiver bem molinha, vai ficar recusida, sabe? Então esse é o ponto certo, tá? Ó, entrou, mas ainda sente que está firme, tá vendo? Quando colocamos alguns alimentos para cozinhar, a gente tem que ter bastante cuidado, porque cada um tem o ponto certo. Então eles nunca podem, nenhum deles, estar pronto para comer. Sabe quando está provando a comida e a gente, hum, dá para cozinhar mais uns 5 minutos? Esse é o ponto ideal para desligar. Já anota essa dica para tirar a casca da moranga com facilidade. Eu coloco no micro-ondas por 4 minutinhos e a casca, a gente sai com a beleza. Sério, isso é muito fácil, a casca. O frango, para fazer as marmitas, eu gosto de usar o filé de peito. Aquele peito de frango que vem com o osso, eu geralmente uso para fazer o frango desfiado, sabe? Porque aí tu joga o peito inteiro na panela de pressão, depois é só te sacudir que o ossinho sai inteiro, né? Mas para fazer as marmitas, então eu uso o filé de peito. E para temperar, como eu estou sem o meu sal temperado em casa, que eu tenho um sal que eu geralmente faço, mas essa semana acabou. Eu coloquei açafrão, coloquei páprica picante, coloquei um pouquinho de alho e cebola desidratados, um pouco de orégano e sal. Ah, eu também coloquei um pouco daquela misturinha de cebola, alho e pimentão que eu tinha feito no começo. E eu gosto de fazer assim mesmo, tá, gurias? Eu não coloco óleo, não precisa fritar o frango e vocês ficam preocupados. Ah, mas vai ficar sem cor. Não preocupa, que sério, no final fica com cor e fica bem gostoso. Vou fazer o arroz agora e deixa eu dar uma dica bem legal para vocês, para saber a quantidade certa de arroz em cada mamita. Eu peguei isso aqui, que é um dosador de whey protein, de 30 gramas. Sabe aquele que vem dentro do pote whey? E aí eu uso para um negocinho desse, dá bem certinho uma marmita. Já fiz várias vezes marmitas, testei. Então eu sei, tipo, quantas marmitas com arroz eu quero fazer. Ah, 10? Então, 10 negocinho desse. O arroz na marmita, ele não pode estar cozido. Se eu fazer o arroz normal, assim, como se tu fosse servir para almoçar agora, e aí tu vai congelar esse arroz, ele pode estar excelente, perfeito no ponto, na hora que tu tirou da panela. Mas na hora que tu congela, depois tu esquenta no micro-ondas e vai virar uma papa. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o ponto certinho, mas tem que estar meio duro ainda. Não pode estar 100% cozido, tá? Eu vou colocar água quente direto no arroz, não fritei, nada. É assim que eu faço arroz, sempre assim, dá certo, tá? Se tu quiser fazer do jeito que tu achar melhor aí na tua casa, com óleo, com alho, né? Faz do jeito que tu preferir. Até fiquei um tempo sem gravar vídeo de marmita, porque o último vídeo que eu postei, eu estava de cabelo solto. E aí vocês podem olhar lá no vídeo, tem um monte de comentário assim, meu Deus, ela não prende o cabelo, ela está de unha pintada. Gente, a comida é para mim, sabe? Se fosse uma comida para vender, se fosse uma comida para um restaurante, daí sim, né, pessoal, usar a toquinha, né, não pintar a unha, mas é a minha comida e é eu que vou comer. Por que eu tenho que tirar o esmalte da unha? Por que eu não posso usar o cabelo solto? Tem alguém de cabelo preso hoje para ver se ninguém reclama. E outra coisa também, que no outro vídeo, vocês viram, né, que eu pego o frango, a carne, coloco na panela e já faço assim. Eu assisti um vídeo do Drauzio Varela falando sobre isso, que a carne, quando você lava, você prolifera, né, bactérias, vírus e tal, os que pode ter ali na carne. Então é melhor pegar mesmo e já colocar na panela. Então não se lava a carne. E aí, tá, desde que eu li o doutor falando isso, eu nunca mais lavei a carne. Só que aí a galera que gosta de lavar a carne, vem encher o saco nos meus índios, que enquanto não lava a carne. E aí teve do arroz também. Porque como assim? É inaceitável fazer um arroz sem fritar o arroz, sem colocar alho no arroz. Gente, o arroz que é maravilhoso, fica soltinho, ó. Uma delícia. Então por isso que eu tô te falando. Aí na tua casa, tu faz do jeito que tu achar melhor, quer botar gordura, banha de porco, o que que tu quiser na tua comida, fica à vontade. Eu tô mostrando, acho que o mais importante pra gente pegar aqui no vídeo de marmita, essas dicas, é o ponto certo dos alimentos, sabe? E a gente pode sim cozinhar sem usar muita gordura. Estamos aí no projeto de 30 dias de emagrecer. Eu já eliminei 3 quilos, nem falei ainda sobre isso. Mas eu tô muito feliz. Então tá dando certo essa alimentação que eu tô fazendo. E aí, assim, eu gosto de cozinhar sem muita gordura, por quê? Porque no final de semana eu vou comer uma pizza. Então assim, vai ser a semana inteira comendo saudável, e no final de semana eu como uma fatia de pizza e tá tudo certo, tá? Até mesmo quando eu faço pizza em casa, hambúrguer em casa, que vocês veem bastante aqui no canal, eu tento fazer, assim, o mais saudável possível, sabe? Tipo no hambúrguer. Eu só pego a carninha, coloco os temperinhos e faço o hambúrguerzinho. Quando eu vou fazer pizza, eu tento fazer com a farinha de aveia, né? Eu tento fazer uma versão mais saudável. Então sempre dá pra fazer as comidas de uma versão mais saudável. Ó, agora é certo de desligar o arroz. Ó, tirei o feijão, agora eu coloquei o sal, coloquei mais água e vou levar pro fogão de novo. Legumes no forno tá se tornando uma das minhas especialidades. E foi inspirado num prato de um restaurante que eu fui um tempo atrás e era frango com legumes ao forno e eu pirei naquele prato. Tinha abobrinha e mais umas outras coisas, mas hoje eu fiz com as coisas que eu tinha em casa mesmo e fica bem gostoso. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba comendo arroz, massa como fonte de carboidrato, às vezes uma batata. Mas tem tantas outras coisas diferentes que a gente pode comer, o aipim, a moranga, a batata doce, cenouras, né? São coisas diferentes que no dia a dia a gente acaba deixando pra lá. Eu acabava deixando pra lá. E aí eu coloquei sal e um pouquinho de azeite e levei pro forno. Não precisa colocar água nem nada porque os legumes eles soltam bastante de caldo. Se tiver abobrinha, daí sim que solta. Hoje eu não tinha abobrinha, mas abobrinha solta muito líquido. Se quiser colocar assim um pouquinho de água no fundo pra garantir, coloca, mas não é necessário. E agora a gente vai fazer estrogonofe, tá? Estrogonofe é o básico do básico. As minhas primas, elas fazem o molho branco elas mesmas, aquele molho estrogonofe separado da carne. Eu não sei fazer. Então o que eu faço? Frito a carne e aí depois que a carne tá fritinha, eu pego a caixinha de creme de leite e jogo a caixinha de creme de leite dentro da carne. Isso aqui é o meu estrogonofe. Lá fica bem gostosinho. Dá pra botar um pouquinho de ketchup pra dar um gostinho, mas é uma delícia. Feijãozinho ficou pronto, ó. E esse aqui é o ponto do meu feijão. Eu não amasso também muito porque a comida, lembrando, a comida pra congelar tem que ser diferente mesmo. E aqui tá tudo prontinho já. Então bora começar a montar as marmitas. Eu uso esses potinhos de marmita, gente, que são de plástico, tá? Mas é um plástico reciclável e eles são livres de bisfenol A. Ele é um potinho específico pra congelar e pra ir pro micro-ondas. Eu compro ele nessas casas de coisas pra aniversário. Sabe onde que vende pratinho ou balão, decoração de aniversário? Gente, viu como aquele meu medidor dá certo? Eu falei que ia dar 10 potinhos de arroz e deu um insertinho 10 potinhos de 100 gramas. Eu gosto de pesar, então eu separo 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, geralmente 100 gramas de carne ou 100 gramas de frango. E aí quando é brócolis, essas coisas, cenoura, eu nem peso, mas hoje como era legumes, e aí tinha batata doce, batata, que são alimentos um pouco mais pesados, carboidratos mais complexos, então eu peso sim. Aliás, tem uma dúvida sobre congelar a batata e eu já fiz várias vezes marmita com essa batata rústica, ela fica bem gostosinha, congelada. A batata, até mesmo no purê, já fiz purê, já fiz escondidinho, ela fica bem gostosinha. Só não dá pra fazer, eu já congelei ela só assim, cozinhar e aí congelar, não fica bom, porque ela fica muito cheia de água, sabe, dentro dela, então não fica gostoso. Mas se tu fizer assim, rústica, ela fica bem boa. Consegui 19 marmitas pra hoje, gente, e eu tô bem feliz, bem orgulhosa. Essas marmitas, elas podem ficar no freezer, congeladas, por até 30 dias. Então se tu quiser tirar tipo um domingo pra fazer comida pro mês inteiro, dá pra fazer também. Eu geralmente faço pra uma semana, aqui tem almoço e jantar, pra mim e pras gurias, 19 refeições. É isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e que tu faça as marmitas aí na tua casa. Tenho certeza que pra quem estuda, pra quem trabalha fora, ajuda demais na rotina. Se tem algum prato que tu quer que eu faça num próximo vídeo de marmitas que tu já tentou congelar e não deu certo, deixa aqui nos comentários que aí no próximo vídeo de marmitas eu tento trazer pra vocês, tá? Eu quero sempre trazer nos vídeos de marmitas pratos novos, coisas que eu não trouxe ainda. Então aceito sugestões, tá? Vocês sabem que aqui é uma troca, eu ajudo vocês e vocês também me ajudam sempre. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!